Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Café com Fé, podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra, produtor e apresentador do Café com Fé, e o tema que vamos tratar hoje é Encontro entre a fé e a cultura nos povos da Amazônia. No programa de hoje, conheceremos um exemplo inspirador que une empreendedorismo com voluntariado. Estou falando da organização não governamental Amigo da Vez. Fundada em 2014, esta ONG é formada por um grupo de cirurgiões dentistas, e o objetivo principal é levar atendimento odontológico e propostas socioculturais às comunidades carentes e de difícil acesso. Então, nesse cenário, nós vamos conhecer a história de uma missão específica da Amigo da Vez, que foi justamente realizar o atendimento de índios da tribo Iauá-Nauá, em uma comunidade remota da Amazônia. Segundo dados da Secretaria Especial da Saúde Indígena, CESAI, que é a responsável por coordenar e executar a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, e tendo como fonte o Plano Distrital de Saúde Indígena do quadriênio 2020-2023, hoje nós temos no Brasil o seguinte panorama. Nós temos 34 distritos sanitários especiais para atender 760.350 indígenas, que pertencem a 311 etnias e fazem parte de 6.238 aldeias. E para isso ainda temos 67 casas de apoio à saúde indígena, e temos ainda unidades básicas de saúde indígena, num volume de 1.199. Então, todos esses dados são do Plano Distrital de Saúde Indígena do quadriênio 2020-2023 e estão disponíveis no site do Ministério da Saúde. Ou seja, considerando a dimensão e dispersão geográfica, o difícil acesso, as limitações de atendimento governamental, ações como as realizadas pelo Amigo da Vez são extremamente válidas e importantes para as comunidades, mas também um belíssimo exemplo de missão pessoal e de vida de todos os voluntários que participaram e participam ainda dessas missões desta ONG. Então, como acontece isso? Como foi essa experiência? Como foi a interação entre a ciência e a chamada medicina da floresta? E outra pergunta interessante é assim, dentro dessa temática, até considerando a temática do nosso programa, qual a relação entre a cultura, a espiritualidade e a fé nesses povos da Amazônia? Então, pois bem, para tratarmos deste tema, encontro entre a fé e a cultura nos povos da Amazônia, nossos convidados de hoje são Maurício Querido, ele é paulista, cirurgião dentista, é CEO da Doc Working e fundador da ONG Amigo da Vez, e também contaremos com a presença do padre Rodrigo Hurtado, que é legionário de Cristo, é diretor do Instituto Católico de Liderança e idealizador do aplicativo de meditação católica, Seat Time. Não bastasse essa questão de empreendedorismo teu, tem uma veia forte de voluntariado na tua história. E, como eu falei antes lá, tu és fundador de uma ONG, chamada Amigo da Vez. Então, eu queria que tu explicasse o que é Amigo da Vez, o que faz a ONG, qual é a missão de vocês ali, e também já como é que surgiu a ideia. Eu aprendi desde pequeno, eu acho que o voluntariado a gente aprende em casa. Eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, desde pequenininho, a fazer o voluntariado, a ajudar as pessoas. Eu sou do interior de São Paulo, nasci em Guaratinguetá, uma cidade que era pequena na época, cresceu bastante, mas lá tem a Vila de São Vicente Paula, que a minha mãe ajudou muito a repintar as casas. Eu vivi vendo a ajuda da minha mãe e da minha avó, e isso acabou vindo da minha educação. Mais tarde, eu ajudando com vários projetos de amigos, ajudando em missões de distribuição de cobertor no inverno, ovos de Páscoa, presentes, brinquedos no Natal, mas eu achava que isso aí era muito pouco, porque eu enxergava isso como uma coisa pontual. Eu estou matando a fome naquele momento, mas não estou resolvendo o problema. Me formei em odontologia, participei de algumas ONGs, enfim, passei um período de formado aprendendo muito com outras ONGs que faziam atendimento odontológico, e eu cheguei a um momento que eu decidi juntar mais alguns amigos e falar vamos fazer alguma coisa realmente impactante, vamos fazer uma ONG que a gente possa ajudar o maior número de pessoas possíveis. E aí que surgiu Amigo da Vez. E o nosso projeto, claro que o Brasil é um país que precisa muito, e a gente tem demandas do vizinho, próximos da gente, pedindo ajuda para atendimento odontológico, que para muitas pessoas é um tratamento muito distante financeiramente, infelizmente para muitas pessoas aqui no Brasil, a gente começou a olhar com mais atenção para aquelas pessoas que não tinham acesso à saúde. Então, São Paulo, uma capital, tem muitas necessidades, muitas pessoas carentes, mas, de certa forma, ela tem um posto de saúde próximo, alguém que possa contar com essa pessoa para ajudá-la a pagar um tratamento ou sanar uma dor que ela está sentindo naquele instante. O nosso objetivo principal é olhar para aquelas pessoas que não têm isso. São comunidades que não têm atendimento à saúde, não têm um posto de saúde. Quando tem um posto de saúde, não tem um médico, não tem um dentista ali para cuidar deles. muitas vezes não têm nem saneamento básico e, principalmente, não têm o entendimento do que é importante cuidar da saúde bucal. Então, essas comunidades, geralmente, são locais de difícil acesso, são locais distantes, e a gente acabou se especializando nisso e a gente tem viajado pelo Brasil em busca dessas pessoas para poder ajudar com aquilo que a gente sabe mais, que é a nossa expertise, aquilo que a gente estudou e trabalha no dia a dia. E, Maurício, a gente falou um pouquinho antes ali e uma das referências de vocês nessas missões é Ponta Negra. Eu acho que seria interessante, até porque, como é muito importante para vocês, já tiveram uma série de missões ali, explicar um pouquinho sobre Ponta Negra ali. Ponta Negra é um xodó que a gente tem, porque, um episódio antes de Ponta Negra, a gente estava querendo fazer projetos, e até aqui no Brasil tem interessante, você quer ajudar e, às vezes, você não consegue ajudar. Essa é uma coisa até meio antagônica, bizarra, mas, infelizmente, é isso que acontece. E aí nós participamos de um projeto, de uma dental grande aqui do Brasil. Eles lançaram um projeto onde você colocava lá o projeto social que você estava fazendo, não necessariamente você precisaria ser uma ONG, mas um projeto social que você faria, e você tinha que ter 100 curtidas, que era contabilizado pelo Facebook, 100 curtidas ali no mês, se você tivesse, você seria contemplado com crédito de X reais, para você poder comprar pelo site deles o material odontológico. Passamos meses tentando, e olha que eu conheço bastante gente, o pessoal da ONG conhece, e a gente não conseguia. Aí, engraçado, eu estava no supermercado, essa história é interessante por causa disso, eu estava no supermercado, no caixa para pagar, aí veio o pessoal de uma outra ONG e falou, olha, a gente está levando comida para o Nordeste, para as famílias necessitadas, você gostaria de ajudar com uma cesta, temos aqui as cestas básicas e tal, eu falei, pois não, eu peguei aqui e falei, eu quero dar essa daqui, muito obrigado e tal, eu falei, olha, eu quero uma ajuda sua também, só que eu não quero dinheiro não, eu só queria que você me ajudasse a divulgar esse projeto nosso. E eu já sabia o link de cabeça, eu passei, ela anotou no papel, falou, pode deixar que o nosso grupo de voluntários aqui eu vou espalhar para todo mundo. dito e feito, naquele mês a gente conseguiu 500 vezes, 5 vezes mais do que a gente precisava, e aí fomos contemplados com esse crédito, com esses materiais, e aí recebemos esse material, compramos lá no site, enfim, foi uma alegria. Aí pronto, o que nós vamos fazer com esse material? Quero um projeto assim, assado, vamos ajudar essas pessoas que não têm necessidade, vamos para Ponta Negra, porque eu conheci o pessoal, a casa de praia da família aqui próxima, dessa comunidade, então vamos cuidar deles lá. Aí veio o problema, lá só chega de barco, não tem energia elétrica, como é que faz? E aí começou todo o trabalho de tratar dessas crianças, lá a gente veio para tratar crianças, a gente fez um projeto de até, esse ano, 2020, a gente erradicar a cara, então foi montado todo um projeto para lá, a gente vinha duas vezes por ano, esse ano, infelizmente, por conta do Covid, nós não pudemos estar em Ponta Negra, mas a gente conseguiu chegar muito próximo de erradicar a cara e o nosso objetivo, que era 2020, de erradicar, a gente teria conseguido se não fosse o Covid. E Ponta Negra, assim, é um xodó para nós, para os voluntários que visitam, querem voltar, a gente é abraçado quando chega na comunidade, é muito gostoso, a gente conhece o problema de cada um, sabe pelo nome de cada um, como se fosse o paciente do nosso consultório, é muito legal. E, Maurício, eu não perguntei, onde é que fica a Ponta Negra, para o pessoal se situar? Ponta Negra é uma comunidade, é uma praia, uma praia de Ponta Negra, é pertinho de Paraty, ela está próximo de um condomínio de Laranjeiras, inclusive o barquinho sai desse condomínio para chegar lá na praia, mais ou menos 25 minutos de barquinho, de pescador, para a gente chegar lá, uma lanchinha pequena, e ela está dentro da reserva da Joatinga, que é uma reserva florestal que vai desde Paraty até Ubatuba, está nesse trechinho. Muito bem. Pois bem, estávamos em São Paulo, chegamos à Ponta Negra, estamos no sudeste ainda. Diz uma coisa, como é que surgiu essa oportunidade de chegar na Amazônia? Isso foi interessante, isso foi um outro presente que nós ganhamos de Ponta Negra também. uma missão que nós estávamos em Ponta Negra e aí as pessoas da região de Paraty sabem quando a gente vem para cá, porque a gente mobiliza muita gente, o pessoal da Secretaria de Saúde da cidade projeta vacinação, porque quando a gente está, a comunidade fica toda na comunidade ali, fica em volta da gente. Então, eles conseguem ter mais vacinação e as ações que a Prefeitura, a parte de saúde da Prefeitura, precisa executar. está ali na comunidade. E sabendo disso, tem um pessoal que estava recebendo um índio, o cacique Birassi Brasil, que é um índio super, é um cacique muito conhecido aqui, é um líder do movimento indígena brasileiro, e ele estava na residência dessa pessoa aqui em Paraty. E sabendo disso, entrou em contato com a gente para ver se ele poderia visitar a comunidade e conhecer o projeto que a gente fazia lá de perto. Claro, na mesma hora, ficamos muito felizes com o pedido deles, eles vieram, passaram uma tarde com a gente lá na comunidade, ele conheceu, conversei com ele, com o Bira, e ele falou, Maurício, fantástico esse trabalho, maravilhoso, na minha aldeia, tantas crianças, o povo precisa e tal, eu quero te levar para a minha aldeia. Eu falei, tá bom, vamos lá, onde fica ele? Ele, no Acre. Eu falei, tá bom, eu venho de barco aqui perto de São Paulo, tá bom, é para o Acre, tá bom, vamos lá, encareia o convite, o desafio. Muito legal. Antes de seguir, Maurício, eu acho que é interessante, vai fazendo o teu relato, relato, mas acho que as pessoas enxergarem, nós vamos ter uma dimensão interessante, né? Então, a ONG Amigo da Vez faz essas missões, fez muitas missões em Ponta Negra, né? E fez uma, essa primeira missão aí, lá no Acre, né? Com os índios Iauá, Nauá. Então, nós temos, nessa visita, todo esse trabalho, dessa missão, a ONG está fazendo um documentário, né? E nós já temos um trailer do documentário, né? Então, eu vou pedir ali para o Julián, que é nosso apoio técnico, se a gente conseguir olhar esse trailer do documentário, acho que vai ficar interessante para depois nós seguirmos com o Maurício, ele contar efetivamente a experiência. Isso em primeira mão, viu, Adriano? Posso? então, primeira mão aqui no Café com Fé. Nem os voluntários assistiram ainda. Ah, então, assim, todos que estão aqui assistindo dos voluntários, já vão se emocionar nesse momento. Julia, se estiver no ponto, a gente coloca, qualquer problema, a gente segue e põe depois. Vamos ver se a gente consegue botar agora. para nós, não é só um atendimento local que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo é devolver o que o Brasil fez com nós. Os primeiros colonizadores chegaram, né? Devolver para nós esse presente de volta, respeito, carinho, companheirismo, autoestima, dignidade. É a primeira vez que a ONG está indo para um lugar assim tão longe, tão extremo. A gente está falando de deslocamentos bastante complexos. Se a gente esquecesse qualquer coisa, a cidade mais perto estava nove horas de barco. A gente esperava realmente uma coisa mais rústica, cigarra para todo lado, fumiga e aranhas, né? Onde você ia, tinha uma aranha, não era pequena, não. No atendimento, a gente sua muito, a gente está pingando sempre. Os bichos não param de atacar, pode passar o repelente que for. O sorriso é aquela primeira impressão, quando você chega, a pessoa já não dá um sorriso, já não... parece que ela não te recebeu, né? O dente aqui não é somente para comer, né? Eles precisam de um dente para fazer parte da ferramenta deles. Imagina que oito horas de barco, adentro da floresta amazônica, você vai encontrar o nosso maior inimigo que é o doce. A gente encontrou cáris muito profunda, uma destruição muito grande que já chegou na polpa do dente. Estar aqui com o povo e o Iauanaguá significa vivenciar toda a sabedoria desse povo. Então a gente vai se ver outras vezes sim e essa parceria vai continuar, essa irmandade vai continuar e ainda nossas crianças ainda vão ter oportunidade de receber esse suporte dos nossos irmãos ainda outras vezes futuramente. Para Amigo da Vez, realizar essa missão é um ato de muita coragem. O grande legado que fica é sempre a possibilidade de se mudar a vida de alguém. Sabe? Porque acho que é isso que vale a vida. São as boas ações que a gente faz ao próximo. A gente não vai resolver o problema do mundo, mas se eu resolver o problema de uma pessoa e aquilo for o mundo para ela, eu já estou feliz. Ah, Maurício, belíssimo. Emocionante. Parabéns. Essa tua última frase me lembrou a ter uma semelhante de Madre Tereza, aquela palavra de colocar mais uma gota no oceano. Muito bonito, muito legal. Então, assim, agora que a gente já teve essa degustação, como é que foi a experiência lá? Fala um pouquinho. Resumidamente, ela foi única. Eu acho que a viagem em si foi fantástica, mas todo o preparativo e tudo que nós passamos para conseguir chegar lá foi uma outra experiência muito forte, muito impactante. Desde que a gente recebeu o convite para ir para o Iauá-Nauá, quando eu cheguei para falar com os voluntários, com a diretoria da ONG para irmos para lá, todo mundo, poxa, que legal, vamos lá na Amazônia, índios, que fantástico. Mas aí vieram as dificuldades, a logística. Você levar uma tonelada e meia de equipamento tem que ser um caminhão. Um caminhão para sair de São Paulo para chegar no Acre, quase uma semana de viagem, e outra para retornar. isso deve um custo muito alto, um custo financeiro muito alto. O risco de quebra de equipamentos, só nesse trânsito também era grande. Você poder contar com voluntários, os voluntários que poderiam ir, patrocinador, tudo que a gente pensa numa viagem de sair de São Paulo e chegar em Ponta Negra, é multiplicado por 10. porque aqui eu pego um barquinho de 25 minutos, na pior das hipóteses, se precisar, eu ligo, o telefone pega, alguém vai buscar alguma coisa numa cidade próxima, a gente dá um jeito, leva um dia, mas chega lá. Lá não, lá a gente está no coração da Amazônia, da Floresta Amazônica, lá no Acre, a gente chegou perto de 70 quilômetros do Peru, chama Reserva do Rio Gregório, você vê o Rio Gregório, a gente sobe o Rio Gregório até perto do Peru, então é muito distante, é muito isolado. Nós ficamos lá 10 dias, você fica isolado de tudo, é uma experiência que para a gente no preparo dessa missão envolveu muita coisa, muito emocional, muita tensão, até um dos pontos que a gente relata em breve no documentário é porque estava indo positivamente ao preparo dessa missão e aí num dado momento uma patrocinadora me liga à noite e fala, Maurício, a missão que vocês vão ter lá para o Acre, está tudo ótimo, estamos indo, tudo bem, então não vai ter mais patrocínio, eu falei, não vai ter mais patrocínio, não vai ter mais patrocínio, a matriz cortou, verba e tal, não vai ter mais patrocínio. desliguei o telefone, eu refleti bastante, refleti um dia, refleti dois dias, refleti três dias, isso foi uma quinta-feira, a gente estava em Minas Gerais fazendo uma missão com os voluntários, lá tinha acho que 20, 20 e poucos voluntários em Minas fazendo uma missão, era uma quinta-feira à noite, passou sexta, sábado, domingo eu fiquei refletindo na segunda-feira que estava todo mundo de volta a São Paulo, a diretoria, eu chamei e conversei com eles, eu falei, olha, não vai rolar o patrocínio, ai, mas acabou, como é que vai funcionar agora? Eu falei, nós vamos para o Acre, aí falaram, mas pô, a gente não tem dinheiro, não tem como ir, como é que vai fazer? Eu só falei assim, olha, nós vamos para o Acre, e afirmei isso, mas como é que nós vamos fazer? Eu falei, fica tranquilo, que vai dar certo e a gente vai para o Acre. E quando eu coloquei isso na cabeça, no documentário, alguns deles relatam isso, que foi tão forte a maneira que eu coloquei, que eu tinha certeza que ia dar certo, porque a fé que eu tinha, que era que a gente tinha que estar lá, que a gente tinha uma missão a cumprir lá e que a gente ia de qualquer jeito. E é engraçado, se a gente olha no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz, nada é redondo do ponto A ao ponto B. sempre tem um zigue-zague no meio do caminho, mas no final das contas, se você tem fé, perseverança e vamos em frente, a gente vai conseguir, eu acho que a cabeça da gente fica focada em achar uma maneira da gente conseguir. E, felizmente, a gente foi, e foi uma coisa única na vida de todos os voluntários que foram, 100% de quem participou foi inesquecível. Maravilha. E, Maurício, assim, vocês são a maioria cirurgiões dentistas, né? Foi um médico também, né? Que me falasse, né? Sim. Normalmente, a gente viaja com dentistas só, mas a gente começou a introduzir um médico nas missões e lá foi um start que a gente deu. E aí, eu queria ver o seguinte, como é que foi essa interação já? Primeiro, assim, a receptividade deles, como é que eles receberam de vocês, entre a expectativa deles e resultado, né? Quem eles receberam ou quem eles acharam que receberam e, no final, quem eles efetivamente entenderam que fez a visita lá e a missão. Eu queria entender esse antes e depois, tanto da tua equipe quanto o sentimento que tu imagina que os índios tiveram do antes e do depois. É, exatamente isso, né? Não só eles, quem que eles esperavam receber e quem eram aquelas pessoas que estavam saindo de lá e a gente também. Quem que a gente ia encontrar quando a gente chegou e quem eram aquelas pessoas quando a gente saiu. Eu fiquei... Algumas coisas que me impressionaram muito, né? Que foi o carinho e o amor que eles receberam a gente. Foi uma coisa, assim, impressionante. Você imagina que a gente chegar... Foi um verdadeiro perrengue chegar até lá na beirada do rio, botar esses equipamentos, subir... A maioria fala oito horas, oito horas e meia de barco subindo o rio, mas foram nove horas e pouco de barco de subida de rio, barulho forte. Vários barquinhos com equipamento, você tinha que ir comendo barco, parava um pouquinho para ir no banheiro e tal. Então, você vai ficando naquela expectativa, né? Nossa, sabe que eu vou sofrer tanto para chegar lá? Quando a gente chega lá, na curva do rio, no morro, você vê um monte de índio da comunidade ali, toda parada na beirada de uma falésia, esperando a gente chegar. Sabiam pelo barulho do motor ou pelo horário? Tinha um monte de gente. E quando a gente parou o barquinho na beirada do rio, até uma voluntária fala, nossa, a gente tem esse morro todo para subir com tudo isso de equipamento, aí vem o cacique e fala assim, o Piraci Brasil Júnior, o filho do cacique principal, ele fala assim, pessoal, sejam bem-vindos, não se preocupem com nada, que o pessoal vai levar tudo para vocês. E rapidamente, como formiguinha, eles foram levando tudo lá para o centro da aldeia. Então, eles receberam a gente com um carinho impressionante, atenção com a gente, um cuidado com a gente, querendo saber se a gente estava bem, como é que a gente estava se sentindo ali, sabiam que a gente estava indo lá para ajudá-los, para trazer o nosso conhecimento, o nosso atendimento para ajudar a comunidade ali. Óbvio que a gente já tinha tido algumas conversas com o cacique, com um dos filhos do cacique, para preparar essa missão, mas a gente recebeu, chega no local lá, já era quase a noitinha, já estava escurecendo, o melhor lugar da aldeia eles nos colocaram para dormir. Então, é aquele anfitrião que ele dá a sua cama para você dormir e vai ele dormir no sofá. Foi assim, o acolhimento deles foi uma coisa assim, fora do normal, fantástico. E completando o que você me falou, do outro lado, eles tinham uma expectativa muito grande em relação a nós dentistas. Poxa, o dentista vem aqui, quantos dentes eles vão tirar? Eles tinham uma ideia, por conta do barco da saúde que passa lá quatro meses, às vezes seis meses, às vezes vai um dentista e está com dor de dente e extração. Então, para eles, culturalmente, o dentista extrai dente. Essa é a cultura, que é isso que eles tinham lá. e de repente chega um monte de voluntário ali e começa equipamentos, radiografia digital, instrumento rotatório para tratamento de canal, tudo que uma clínica de alto padrão na capital tem, a gente tem portátil, a gente leva isso e a gente ofereceu o melhor para eles. Eles começaram a entender que dentista não é só extração, dentista cuida dos dentes dele e que não necessariamente o atendimento do dentista precisa sofrer, doer, nada disso, porque lá a gente tinha pediatra, tinha especialista de várias áreas, então a gente atendia por uma anestesia, não sentiam, nem percebiam, a criançada ficava com medo, mas depois sentava, relaxava, depois que passava o atendimento, tratava, fazia uma prótese para eles, fazia uma estética, o índio voltava a sorrir, porque a gente pensa, o índio não liga para a estética? Liga sim, ficava envergonhado, então a gente cuidou deles de uma maneira que só faltou a gente sair carregado no colo por eles, o carinho que eles tiveram com a gente na hora de mora, o agradecimento deles foi fantástico, acho que no documentário dá para ver bem isso. Muito legal. E Maurício, agora entrando um pouquinho já no choque cultural, que queira ou não, alguma questão cultural existe, a gente tem os médicos, dentistas, vocês com todo um conhecimento técnico-científico. Como é que foi a interação com a questão lá da tal da medicina da floresta, que é a forma como eles fazem o tratamento? Como é que foi essa interação de vocês nesse aspecto aí? Ou os limites? Como é que funcionou? O povo Iauanauá, eles são mundialmente conhecidos, eles são muito conhecidos fora do Brasil, mais do que aqui dentro do Brasil. vem muita gente de várias partes do mundo tratar problemas de saúde com eles. E eles são um povo muito conhecidos, muito fortes com a saúde, com a saúde, o tratamento de saúde deles, tem a parte espiritual, tem as medicinas que eles usam vinda da própria natureza. Acho que no quintal do... O quintal é uma parte perto da casa do cacique, tem perto de 300 espécies espécies de plantas e chega a ser um décimo do que tem na floresta, plantas medicinais, eles usam para várias coisas. Então, eles são muito conhecidos com a parte de medicina. E interessante que eles entendem que a nossa medicina também ajuda, nossa parte médica de saúde também ajuda. e eles aceitam isso de uma forma muito bacana. E num dia que teve um ritual, uma festa de boas-vindas para nós, um dia à noite, o Piracir, ele falou uma frase que me marcou muito, uma das frases que me marcaram muito. Ele disse, Maurício, hoje vocês vão ver até onde a medicina de vocês chega e para onde a nossa leva. ou seja, a de vocês tem um limite e a nossa pega esse limite e ela leva ele aponta para o céu, quer dizer, para a natureza, a parte espiritual, espiritualizada deles. Então, eles têm uma mistura de parte espiritual, dos rituais deles, a parte de plantas que tem floresta amazônica riquíssimas em medicinas e eles conseguem trabalhar muito bem com essas medicinas e aceitam muito bem aquilo que a gente leva da nossa para eles. Eu queria para o padre entrar um pouquinho na nossa roda aqui. Então, nós falamos já dessa questão cultural, dessa integração, dessa forma que eles recebem de vocês. Antes de introduzir o padre, até porque como vocês tiveram uma interação muito grande, mas você me contava antes que esses índios sofreram no passado um problema de perda de identidade, etc. Eu queria que você contasse um pouquinho a questão ali dos seringalistas, o que aconteceu e a questão também dos protestantes que estiveram por lá. Como é que foi essa situação? Tem uma história muito forte, porque os Yawanawa não eram mais para existir hoje. Há muito tempo atrás, eles foram escravizados pelos seringalistas, são aquelas pessoas que vão retirar a borracha das seringueiras, e aí usavam a mão de obra do indígena, porque eles sabiam onde tinha que buscar, onde tinham as árvores, etc. E aí começou a introduzir a história de eu te pago para fazer esse serviço, mas pagavam um valor muito pequeno, e tiraram eles do costume deles, que é caçar, pescar, plantar, colher, e eles tinham que trabalhar o dia inteiro, depois precisavam comer, então eles tinham que pegar o dinheiro deles e comprar. Eles sempre estavam em dívida com isso, foi dessa forma que eles foram escravizados, porque eles tinham dívidas, eles não sabiam mexer com o dinheiro, com a parte capitalista, e foram escravizados por isso. Tinha os protestantes que começaram a falar, colocaram a Bíblia deles, começaram a falar sobre o demônio, aquilo que eles fazem e não pode, que isso e aquilo, enfim, começaram a acabar com a cultura e a dizimar as raízes deles. Muitos morreram, eles se rebelaram contra os seringalistas, várias vidas foram perdidas nisso, conseguiram expulsar os seringalistas da floresta, aí eles, Iubiraci Brasil, conseguiu liderar isso, ele era muito jovem, eles foram para a floresta buscar os pajés, os mais velhos, foram buscar, esses pajés trouxeram de volta para a aldeia para tentar resgatar de novo a cultura e os costumes e a língua, a língua panô, que é o que eles falam lá. Nesse momento, com o conflito com os protestantes, eles também tiraram os protestantes, queimaram as bíblias deles e disseram, nós temos que ter de volta as nossas raízes, a nossa cultura, levantar o nosso povo novamente, com a nossa língua, com toda a nossa medicina e tudo mais. Eu acho que no ano passado, se não me falo a memória, o começo do ano passado, morreu o pajé mais velho do Brasil, que fazia parte dessa aldeia. Então, eles trouxeram novamente esses pajés com os conhecimentos e eles começaram a crescer novamente o povo via o Anáuá. Hoje, você vai lá, tem uma quantidade enorme de crianças e adolescentes que estão crescendo novamente, os mais velhos estão ensinando os mais novos a língua panô. Alguns já sabem falar o panô, porque eles perderam até a língua deles original, falam português. Estão começando a reviver toda essa cultura deles. E uma coisa que eu acho um ponto muito importante, porque quando alguma coisa não te faz bem na tua casa, na tua família, no teu círculo, você tende a tirar daquilo da tua vida, tenta deixar de longe. Eu acho que foi uma postura muito responsável e muito segura do Biraci Brasil, porque ele tinha outros amigos bons, brancos, que os orientaram, falaram nem todo branco é ruim. E aí começou a orientar. O que ele fez? Ele chegou a mandar filhos para a cidade, alguns foram para a cidade para aprender alguma profissão. E eu acho que um ponto muito forte do que a gente vai mostrar no documentário é que o Johnny, que é o filho dele, foi fazer odontologia, se formou um pouco antes da nossa missão e ele recém-formado, ele voltou para o povo dele para fazer os seus primeiros atendimentos odontológicos como doutor Johnny, Dionísio o nome dele, voltou lá como doutor Dionísio e foi uma emoção muito grande para o pai ter isso. Eu acho que é um ponto muito forte na história, uma coragem de um homem que viu seu povo sendo dizimado, se rebelou, juntou as suas raízes e mesmo assim ele não se fechou para o branco, ele aceitou que ele fosse lá aprender para trazer as coisas boas que tem no nosso mundo branco, civilizado, lá para a aldeia. Acho que é um ponto muito forte da história deles. me perdi aqui, tem tanta ferramenta, Facebook, YouTube, Instagram, me perdi um segundo, mas voltei aqui. Padre, eu queria lhe ouvir um pouquinho, porque aqui nós falamos bastante dessa história dos Yauá-Nauá, mas os dados que eu trouxe antes ali do Ministério da Saúde, falam que são 760 mil índios, isso lá em atendimento, a gente está falando da população declarada indígena, que é maior ainda, 311 etnias, então nós temos várias realidades, nós temos tribos isoladas, agora mesmo a gente teve um sertanista que foi entrar em contato semana passada e morreu com uma flechada de uma tribo totalmente isolada, temos essas tribos que estão isoladas geograficamente, mas que tem essa interação, como os Yauá-Nauá, o Maurício me contou também quando estava falando da medicina, inclusive tinha um casal de russos lá na tribo, fazendo um tratamento, então, padre, nessa lógica toda de diferentes tipos de índio, nós temos também aquele índio que às vezes também não é, assim como nós temos pessoas boas e ruins, também temos índios de má índole, tem aquelas tribos que cobram aqueles pedágios complicados, às vezes, às vezes que chantageiam empresas, nós temos diversas realidades, mas nesse encontro de cultura e fé, padre, nós vemos ali uma história muito triste em relação à forma que aqueles protestantes, naquela história específica ali, agiram, o que o senhor pode nos orientar um pouquinho nesse tema tão difícil, assim? Obrigado, Adriano, e parabéns, Maurício, eu já tinha escutado essa história, mas realmente é incrível, é, uma história muito bonita, esse trabalho voluntário, eu aqui até trago todos esses comentários das pessoas, todo mundo parabenizando por esse trabalho de você, realmente extraordinário, mas aí você contou uma história também interessante, que é aquela do encontro entre esses protestantes que levavam a fé e essa má experiência que tiveram os indígenas, não? Com isso. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui ao Brasil, oito anos atrás já, eu tive que assinar uma carta, uma carta falando, porque está regulado o tema de você entrar em contato com os indígenas, eu tive que assinar que eu não entraria em contato com indígenas, nem iria evangelizar os indígenas, se eu queria trabalhar aqui no Brasil, e se eu quero trabalhar com indígenas, tenho que pedir umas permissões especiais e fazer todos os trâmites, não? O que está no fundo disso é evitar, talvez, experiências como a que você descreviu agora, mas isso me dá pé também para falar do encontro da cultura com a fé. Às vezes, temos a ideia um pouco errada de que os povos indígenas têm sua própria religião e têm sua própria cultura e nós temos que respeitar, não temos que levar nada do que nós temos e temos que deixá-los desenvolver e viver com a sua tradição. Eu acho assim, eu penso que, primeiro, entender o que é uma cultura. Eu acho que aqui dá para falar um pouquinho das raízes filosóficas disto. O que é uma cultura? a cultura é um conjunto de tradições, normas muitas vezes não escritas, costumes do povo que expressam a visão que esse povo tem de Deus, do mundo, do homem, da vida, etc. As tradições, no fundo, facilitam para a nossa vida, porque nos relacionam com essas outras realidades fundamentais, que são, como digo, Deus, o mundo, a vida, o ser humano mesmo, não? Antes de que, antigamente, estou falando milhares de anos atrás, existiam milhares de culturas. Cada povo isolado desenvolvia sua própria cultura. E muitas vezes, culturas que estavam, povos que estavam isolados e que não tinham contato entre eles, eram completamente, digamos, não tinham nenhum contato, nenhuma influência recíproca entre eles. Com o passo do tempo, existe uma tendência de unificação das culturas. Colaborou com isso, primeiro, o dinheiro, o comércio. O comércio é um grande derrubador de barreiras de culturas. Você pode negociar, por exemplo, a ruta da seda. Eram europeus negociando com chinos. E por quê? Diversa língua, diversa cultura, mais o comércio lhes unia. Então, o primeiro grande unificador de culturas foi o comércio. Depois, e juntamente com ele, os impérios. Os impérios conquistaram uns a outros e começaram também a unificar as culturas. Um exemplo muito, digamos, famoso disto foi Alessandro Magno. Alessandro Magno conquistou, sabe, toda a Grécia, Macedônia, Turquia e chegou até a Índia e depois lá para o sul chegou até Egito. E ele unificou tudo. Queria que todo mundo falasse a língua grega, queria que todo mundo tivesse os mesmos costumes, os mesmos costumes, etc. E o terceiro grande unificador foi a religião. Mas, primeiro, a religião unida com os impérios, mas isso era por motivos mais políticos, queriam impor a todo mundo os mesmos deuses, mas nem todos os impérios fizeram isso. De fato, alguns impérios queriam que o deus fosse o emperador. Romanos fizeram isso, por exemplo, para unificar tudo. A primeira religião verdadeira, digamos, no sentido de que não era a religião utilizada, instrumentalizada para unificar as culturas, foi a religião católica. Jesus falou aos apóstolos, ide ao mundo inteiro e pregai o evangelho. E esses apóstolos é a primeira vez na história em que eles têm a consciência de que essa mensagem de Jesus tem que levar a todos os povos do mundo, independentemente da cultura. Mas, isso deve acontecer de um jeito, digamos, correto. quando Jesus falou com Pilato, foi muito claro, meu reino não é deste mundo. Então, o que os apóstolos tinham que levar não era uma tradição, por exemplo, a tradição judaica. Você sabe que São Paulo teve muitos problemas com isso, porque muitos judeus cristãos convertidos ao cristianismo queriam impor as tradições judaicas aos outros povos. E Paulo falou não, isso não, é só a verdade revelada em Jesus Cristo, era só isso. E quando a fé revelada, autêntica, ou seja, a verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, a verdade sobre a vida, você leva aos povos, ela não substitui a cultura, mas la enriquece e a purifica. Vou colocar um exemplo muito breve, e aí deixo a palavra também, se vocês querem comentar algo, mas vamos entender por que os protestantes cometeram um erro muito grande, eles não entenderam o que significava realmente a pregação do evangelho e a inculturação do evangelho. Uma das realidades que os povos indígenas, por exemplo, eles têm muita sensibilidade é esse contato com a natureza. Maurício contava como esse povo tinha uma grande sabedoria dos medicamentos naturais, e eu acredito que isso deve ter um fundamento muito verdadeiro, porque todos nossos medicamentos modernos no fundo estão baseados em elementos naturais, surgem da própria natureza, se isola o princípio ativo, se cria o medicamento, etc. Nada impede que os indígenas conheçam muito bem esses princípios ativos na natureza e aplicam até melhor do que nós fazemos. Agora, essa irmandade com a natureza tem coisas boas, não? Existe uma sensibilidade com os animais, com as plantas, um respeito à natureza, mas às vezes, não digo que seja a prática daquele povo em particular, mas por colocar um exemplo, às vezes, alguns povos indígenas, por exemplo, uma criança nascia com defeitos, então, ela abandonava, ela matava, porque ela não podia seguir o ritmo da tribo, idoso, já estava muito idoso, então, vamos deixá-lo aqui, junto a esta árvore, porque ele também não pode seguir o passo da tribo. Aí, então, chega a fé católica e ela diz, sim, resgata o que tem de verdadeiro, existe uma irmandade entre a natureza e o homem, porque todos saímos das mãos de Deus, mas também existe uma diferença, a natureza, as plantas, os animais, são criaturas de Deus, mas só o homem foi feito a sua imagem e semelhança, e, portanto, ele tem uma dignidade especial, por isso, você não pode abandonar as crianças, não pode abandonar os idosos, então, quando a fé não sabemos ensinar e levar a essência dela, que é a verdade, ela não destrui, apenas enriquece e purifica daqueles elementos que talvez são contrários à verdade, não? Então, o que deveria fazer um evangelizador, e isso foi o erro dos protestantes, falar tudo isso aí é do demônio, meu Deus, eles não entenderam nada, a inculturação é muito mais delicada, é muito mais profunda, olha, nós temos histórias incríveis, São Bonifácio, por exemplo, quando chegou ao norte de Europa, os povos alemães, eles adoravam deuses, e um deles era um árvore muito grande, um ensino muito grande, e ele ensinou que não, que essas árvores eram criaturas de Deus, eram criadas por Deus, não era o Deus mesmo, e aí ele planteou um desafio, é muito famosa essa história, e ele derrubou o árvore, todo mundo esperava que seria o apocalipse, não, mas não aconteceu nada, e aí os povos começaram a escutar a Bonifácio, e Bonifácio rescatou e falou assim, olha, a árvore é uma obra de Deus, é uma criatura de Deus, são nossos irmãos nesse sentido, então vamos criar, existe uma árvore, falou São Bonifácio, que é a mais importante de todas, que é a árvore da cruz, e que tem um fruto muito valioso, o fruto mais valioso que é Jesus Cristo crucificado, então vamos rescatar outra vez a árvore e vamos colocar os frutos como umas bolinhas, como se fossem uns frutos que estão pendurados da árvore, e olha, aí nasce a tradição do árvore de Natal, não? precisamente era um resgate daquela tradição cultural bárbara antiga, mas lida através de uma perspectiva cristã. Outra história incrível é de Guadalupe, quando a virgem apareceu e deixou a sua imagem naquela tilma de Juan Diego, ela era mestiza, ela tinha a cor de pele dos índios, ela estava vestida com um vestido e com umas flores, os desenhos que tinham eram flores autóctonas do lugar, não? Ela tinha uma tradição, os indígenas lá tinham uma tradição de colocar uma fita de um certo jeito para indicar que essa mulher estava grávida, e é a mesma coisa que tem a Virgem Maria. Ela está diante do sol, você vê que na imagem de Guadalupe tem uns raios de sol que saem por trás, não? Porque eles adoravam o sol, mas aí entenderam que aquela mulher que levava a um filho que era sagrado, ela estava diante do sol, não? Então, foi muito bonito como Maria, nesse sentido, com muita delicadeza, usando as mesmas tradições deles, lhes ensinou a elevar os olhos ao verdadeiro Deus do céu. Então, esse encontro entre a fé e a cultura tem que ser feito com delicadeza, com profundidade, respeitando a cultura deles, não querendo substituí-la, não querendo, não misturando a verdade revelada, com as minhas próprias tradições, com o meu jeito de interpretar as coisas, mas abrindo-me também ao jeito deles, quando se respeita a essência da verdade revelada, não? Então, é muito interessante essa história que você conta desses indígenas e como eles revelaram, e com razão, não? Contra aqueles protestantes. Maurício, fica à vontade. isso tudo muito bacana que o padre Rodrigo falou, e a gente tem o costume, acho que a palavra preconceito, ela vem de um pré-conceito, né? Então, óbvio que quando a gente chegou lá, a gente imaginava uma coisa, porque a gente cria na cabeça, né? Mas uma coisa que eu convenci muito com os voluntários, e óbvio que todos fantásticos entenderam e estavam alinhados a isso, que a gente chegar lá, a gente queria aprender a cultura deles para que a gente crescesse como ser humano, a gente estar aberto a entender e respeitar, obviamente, o lugar que a gente estava, e eles a mesma coisa com a gente, né? Eles estão acostumados a receber pessoas de fora, mas eles a mesma coisa com a gente. E quando a gente pensa assim no preconceito, poxa, mas o índio, a gente ouve falar muito, muito assim, mas o índio é isso, o índio é aquilo, é um povo vagabundo, um povo não sei o quê, como o senhor falou no começo, né? Tem índios bons e tem índios, como tem brancos bons e tem brancos ruins, né? Então, o preconceito é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sempre se surpreende, nunca é aquilo que a gente criou na nossa cabeça. e quando a gente chegou lá aberto a atendê-los, aberto a entrar na cultura deles, no dia a dia deles, que era uma experiência única, a gente se surpreendeu positivamente, porque eles tinham um respeito muito grande por cada um de nós que estávamos, estávamos com grupos de homens e mulheres, e respeitou como se fôssemos todos filhos deles, né? Então, é uma coisa que acaba nos surpreendendo, porque tem algumas comunidades que a gente vai de homem branco, próximo de cidade, que não chega nem perto o cuidado que eles receberam a gente. Então, às vezes a gente fala o índio é isso, a gente está generalizando todos, assim como o cacique lá poderia falar o branco não presta, estaria generalizando todos, mas não, ele entende que tem os bons, tem os ruins, tem a cultura deles, eles têm a medicina deles, eles têm a religião deles, a espiritualidade deles, e vamos respeitar isso deles. Nós temos a nossa cultura, a nossa medicina, a nossa espiritualidade, e vamos querer continuar com a nossa cultura, nossa forma de viver, né? Isso também tem que partir de nós um respeito, isso para eles também. o senhor explicou com várias histórias aí fantásticas, com muito mais profundidade do que eu poderia explicar, mas a experiência que a gente teve na aldeia, para nós foi muito profunda. E você falou uma coisa muito importante, Maurício, essa evangelização dos povos indígenas, essa evangelização, eu diria, inclusive de qualquer religião, ela começa pelo diálogo, e ela começa por entender o outro, porque, insisto, cada cultura revela o jeito em que eles enxergam a vida, o mundo, Deus, o homem, e muitas dessas coisas são verdadeiras, e aquelas que são verdadeiras não precisam ser mudadas, não? Só apenas aquela coisa, talvez, onde existe algum tipo de engano, porque nós chamamos isso de religiões naturais, não? Eles construem essa cultura e essa espiritualidade a partir da experiência da natureza, a partir da experiência da própria vida. Então, às vezes, se filtram coisas como a que apliquei antes, não? De abandono de idosos, de crianças, e aí outras coisas também, consumo de drogas, por exemplo, alguns povos indígenas, não? Eu acho que respeitando a essência da verdade, eu não tenho que ir dialogando, explicando, mostrando-lhe o caminho e as consequências de muitas dessas decisões, como elas não são boas para eles mesmos, e que elas abracem com liberdade, nunca por imposição. Essa é uma coisa que hoje nós temos aprendido, Eu sei que na igreja não sempre foi assim, não? Mas eram outros tempos e também outro entendimento. Eu sou a família da... Desculpa, Adriano, só para completar o que o padre falou, do cuidado com o povo de bebida, eu acho que eles também não têm um preparo para muitas coisas que o homem branco tem, a malícia do homem branco, aí também estou generalizando, obviamente, mas tem uma malícia muito maldosa de muitos que vão querer se aproveitar ali com subornos, com tentações, com coisas que a primeiro momento parece bom para eles, mas são facilmente enrolados, e acabam criando um problema sério para eles lá na frente. Tem quantos povos aí que a gente vê perdidos, povos indígenas que são... bebem, que usam droga, por conta disso. A proximidade do homem branco danifica muito. E esse foi um dos pontos que a gente discutiu muito antes de ir para a aldeia, que é assim, nós vamos lá para cuidar desse povo com aquilo que a gente sabe. Nosso propósito é levar saúde odontológica, saúde médica, daquilo que a gente tem expertise. Mas em momento algum a gente tinha que interferir na cultura deles. Em momento algum a gente tinha que levar ou querer impor alguma coisa diferente. E eu acho que esse é um ponto muito importante, porque isso também acaba sendo um respeito que a gente tem com a cultura deles. Não querer interferir e mudar o ritmo da vida deles. Muito bem. Desculpa, Adriano. Não, não precisa pedir desculpa. Na verdade, eu ia entrar para facilitar, mas se vocês estão tocando o caminho, fiquem à vontade, que está maravilhoso. Mas, Maurício e Padre, eu acho que a virtude está no meio. Então, o Maurício citou lá atrás que o próprio cacique falou que aprendeu com alguns brancos que eram amigos que tinham brancos bons e brancos ruins. Então, a mesma coisa. Muitas vezes eu me decepciono com a igreja católica por um padre, por um abuso, por alguma coisa que aconteceu. Não posso generalizar, porque a igreja é um tesouro e a gente teve um problema. Quando eu tenho uma tribo, de repente está muito no meio urbano e entra a droga lá, etc., são casos pontuais que não podem contaminar o todo. Então, isso é para tudo. para a nossa vida, e muito importante a questão do exemplo, a questão do testemunho que a gente fala muito. E me lembrei só agora, um pouco assim, Cristo falou muito que nós temos que nos espelhar, nos aproximar dos pequeninos, das crianças. E talvez o índio mais clássico, como esse que tu viu ali perto das suas raízes, ele tem essa pureza, um pouco mais de pureza. quando falassem do respeito que vocês foram recebidos, do acolhimento e tratamento respeitoso para homens e mulheres, acho que um pouco vem disso. Então, em muitos aspectos, o que a gente busca da pureza, Cristo falou na pureza em relação aos pequeninos, a gente pode encontrar ali. Me chamou a atenção um documentário, lá no início, o cacique falou que vocês ajudaram a devolver respeito, carinho e dignidade. então são valores para eles. Então, muito legal. Maurício, o pessoal elogiando aqui, temos a alegria de ter o Padre Joãozinho nos acompanhando. Padre, obrigado por acompanhar. Temos aqui várias, temos a Dani no Instagram, o Ricardo, disse que é teu cliente, Maurício. Só que ele disse assim, que era teu cliente, mas não conhecia essas histórias fantásticas todas. Então, agora ficou impressionado com as histórias. Eu estou um mau comunicador, então. É, mas esse aqui não sabia da história. E o seguinte, o Ricardo, a Eliane, Regina, a Lúcia, criou uma celeuma aqui, como é que resolveu a questão do patrocinador? Resolveu com a fé. O Daniel é um amigão nosso, ele era coordenador lá da comunidade de Ponta Negra, e ele que fez a ponte de apresentar o cacique para nós e tal, e ele já conhecia, já esteve na aldeia, então ele participou com a parte de logística para nos ajudar a otimizar isso. E aí eu liguei para ele, falei, Daniel, o patrocínio caiu, mas nós vamos. Ele, mas Maurício, eu falei, nós vamos. E ele repete isso no documentário, ele falou, ele está todo dando spoiler do documentário aqui, ele fala, poxa, essa sua firmeza de ter certeza que ia foi o que me motivou a seguir em frente com o projeto. Então, o Daniel foi muito importante porque ele conseguiu nos ajudar a captar alguns recursos, algumas doações, a gente teve a participação de 100% dos voluntários que foram, bancaram do seu bolso a viagem, então são pessoas que queriam estar lá, que queriam participar do projeto, sabem o que a ONG Amigo da Vez faz, então eles se doaram não só com 12 ou 14 dias, porque são dois dias de ida, dois dias de volta, são 14 dias, acho que no total, de viagem, que você ficar metade de um mês fora do trabalho, longe da tua família, pagando a tua viagem, trabalhando lá, de graça, então não é qualquer um que faz isso. e não é para uma comunidade que você tem um quartinho de hotel e nada disso, a gente dormia em barraca para tentar fechar o zíper ali, ficar longe de moscas e bichos, calor, assim, fora do normal, e assim, é só de coração mesmo, então a fé foi a coisa que mais mexeu com todos de conseguir engajar nessa missão, então a gente conseguiu ir por conta disso, talvez, alguns falam que é teimosia, foi teimosia tua e a gente acabou indo de qualquer jeito, mas conseguimos ir, trancos e barrancos, por isso que eu falei no começo que a viagem foi fantástica, mas o preparativo da viagem foi uma experiência espetacular, a gente aprende muito com isso. Legal, o Renato, imagino que seja da equipe, ele tem uma oportunidade incrível com os Iauanauá, que se mostraram abertos a integrar o que há de melhor entre as culturas, afinal de contas, somos uma mesma espécie, parabéns pelo debate, forte abraço, Maurício. A Laura também coloca aqui que infelizmente a maldade do homem branco realmente gerou um dano grande, para os povos indígenas, e ela ressalta a importância dessa questão que a gente conversou ali, que a pureza e a inocência do povo indígena é muitas vezes contaminada de modo ruim por homens brancos que são mal intencionados, então agradeço aos dois, o Renato e a Laura eram da equipe, imagino? O Renato é o médico da equipe, o Renato é o médico, então parabéns ao Renato também e a toda a equipe ali, no trailer, no documentário, já tinha o nome de vários ali, então todos de parabéns, uma alegria. Mas, Maurício, a gente já está começando a se encaminhar para o final, o pessoal perguntou aqui como é que como é que faz para participar, se é só o pessoal de São Paulo, é só dentista e um médico, como é que funciona? Qualquer empresário, o Padre Rodrigo que também me convida para essa live já é um amigo da vez também, porque poder falar dos nossos projetos isso é muito bacana. O nosso site tem lá como se cadastrar para ser voluntário, não precisa ser dentista, não necessariamente precisa ter tempo para ir para as missões e viajar, nós temos engenheiro que nos ajuda na ONG, cinegrafista, redator, jornalista, pessoa de marketing, nós temos um escritório de advocacia que um advogado conheceu o nosso trabalho e botou um escritório grande de São Paulo a nos ajudar na parte jurídica, com os contratos, enfim, com as atas e etc. Existem várias áreas, tem estudantes estudantes de administração, de direito, de marketing, também, que já participaram fazendo projetos com a gente, então, eu acho que em um dado momento a gente conversou e eu acho que isso tudo é uma doação, e doação nunca, a gente geralmente pensa que doação é dinheiro, puxa, eu não tenho dinheiro, mas não é dinheiro, a doação é você se doar, você doar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho daquilo que você sabe, daquilo que você pode construir para ajudar o próximo, e tenha certeza que todas as pessoas que passam pela ONG, que vão em algumas missões com a gente, eles agradecem, eles querem voltar e saem muito mais ricos do que quando eles chegaram, porque o ato de você se doar, de você dar, você recebe muito em troca, e especialmente essa missão para o Iauanauá, de todos que foram, seguramente foi uma experiência única na vida, que aquilo tudo que eu falei, de dificuldade de dinheiro, dificuldade de logística, dificuldade com alimentação, nossa, todas as dificuldades que a gente passou para chegar lá, foi muito mais bem pago do que a gente esperava ser, a gente volta com uma carga de encher o nosso peito e dizer que a gente fez parte de um projeto desse, daquilo que a gente ajudou, a gente ganha muito com isso. Isso não é o Maurício que fala, você vê com todos os voluntários que participam dos projetos, falam, poxa, o que eu ganhei, o que eu aprendi, o que eu vivi, foi uma coisa única na minha vida e eu quero voltar mais vezes. E prova disso é que quando a gente abre uma missão está cheio de voluntários querendo participar e essa do Iauanauá sem dinheiro, os voluntários não, eu pago a minha parte, tudo que precisa, mas eu quero estar lá com vocês. E é muito legal porque isso aí, para quem nunca participou de trabalho voluntário, o sentimento é sempre esse, qualquer que seja o trabalho voluntário, a pessoa sai ao final muito mais enriquecida, seja algo ligado a uma pastoral ou um apostolado, se a gente tiver falando de religião, se eu vou participar de umas missões de Páscoa, que são missões que se faz visitando uma determinada comunidade, falando sobre a Páscoa, visitando as famílias, etc. Se eu vou participar de um sonhar acordado, que é um movimento também que se faz de apoio a crianças, sempre as pessoas acabam extremamente sensibilizadas, tocadas e descobrem que ganharam muito mais, às vezes, com um pequeno gesto que fizeram e que acabaram recebendo de volta. E vocês tiveram uma experiência extremo, porque tiveram integrado do local todo esse período, um local com uma cultura diferente, sensacional, muito legal, muito legal, Maurício, parabéns. Lembrando que o site que o Maurício falou, se vocês quiserem contribuir ou participar de alguma forma, www.amigodavez.org.br Maurício, me diz uma coisa, depois daquele belíssimo trailer, quando é que sai o documentário e aonde que sai? O documentário vai sair na nossa rede social, no nosso YouTube, no canal do YouTube, dia 3 de outubro, é um sábado, às 5 horas da tarde. Não tem desculpa porque acabou o almoço em família, não tem muito o que fazer, não tem festa para ir porque está no coronavírus, está isolado, então é uma ótima programação, um documentário de aproximadamente uma hora e a gente vai contar desde a nossa saída daqui de São Paulo, aí lá, tudo que a gente aprendeu, viveu, vocês vão conseguir entender o que a gente passou lá e dali você vai ter uma ideia daquilo que a gente acabou de falar, que eu saio muito mais rico quando eu volto de uma missão do que quando eu fui para ela, ali vocês vão ter uma grande ideia do que a gente está falando aqui, e outra, também falar é diferente de você experimentar, a emoção é outra, então eu acho que o documentário vai mostrar bastante isso, e quem quiser saber mais no canal do YouTube é amigo da vez ONG e o nosso Instagram que é amigo da vez, amigo da vez, lá tem bastante informação, o documentário então vai ser no dia 3 de outubro, 15 horas, 17 horas, 17 horas no YouTube, no YouTube, no YouTube amigo da vez ONG, amigo da vez ONG, isso, então tá pessoal, todos convidados lá, só pelo trailer, toda essa história, vai ser muito, muito legal, eu falei para o Maurício também, eu sou do conselho de uma outra ONG em São Paulo, que é a Vocação, que faz o segundo turno para crianças em escola, uma ONG que já tem desde os anos 60, presente, foi eleita também há dois anos atrás, a melhor ONG do Brasil, então assim, é sempre muito bom esse tipo de trabalho, então assim, pessoal, gostaram, ajudem a livro da vez e se puderem mais que ajudar, participar, só assim a gente para sentir, para entender como é que funciona isso. Então, temos que, partindo para o final, Padre, o senhor quer fazer uma colocação para fazer o encerramento, depois eu passo a palavra para o Maurício. Obrigado, Adriano. Só vou dizer que eu confirmo também o mesmo que vocês já falaram, quando a gente dá e a gente se dá, afinal, é muito mais o que recebe, como dizia o próprio Evangelho, não é querendo ganhar a vida que eu vou realmente ganhar-la, eu tenho que perdê-la para ganhar-la, dar para os outros. isso é o que realmente nos preenche, não é? E se além disso eu posso levar, colocar a minha habilidade, o conhecimento que eu adquiri, e eu diria ainda mais levar também a minha fé, tudo o que tem de verdadeiro, de profundo, de verdadeiramente humano, isso só enriquece a quem recebe, não é? E também nos ganha muitos pontos, não sei, o Deus, Jesus mesmo nos mandou ir ao mundo inteiro e pregar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho só enriquece as culturas, só enriquece as pessoas que o abraçam, que o compreendem e que o vivem cada um do seu jeito, porque sem dúvida que o Evangelho de um alemão, por exemplo, é muito distinto de como o vive um americano, como o vive um brasileiro, como o vive um chino, quando são todos eles católicos e tem a Cristo no coração, porque, insisto, a fé se move em outro nível, mais profundo e não anula nossa cultura, não anula nossas tradições, não anula nada do que de bom nós temos em nosso povo, em nossas raízes culturais, então, aí fica o convite, levar esse, Jesus nos falou, levar o Evangelho ao mundo inteiro. Legal. Maurício, um recadinho final teu aí. Eu queria agradecer imensamente o convite, para mim foi um prazer fantástico estar aqui com vocês para contar essa história e eu acho que um dos pontos importantes de estar aqui e contar a história é mostrar que a gente consegue fazer o bem de forma fácil até, como eu falei no começo que às vezes é difícil a gente conseguir ajudar as pessoas aqui no Brasil por várias dificuldades, vários entraves, eu acho que a gente pode começar até ajudando, divulgando os trabalhos que são feitos pela igreja, pela ONG, ou as lives que são feitas falando desses projetos, porque elas são histórias reais, são histórias verdadeiras, são histórias que inspiram as pessoas a fazer o bem. Quando a gente passa essas histórias verdadeiras de mudança, aí voltando no começo da nossa conversa do empreendedorismo, a gente pode ser um pouquinho empreendedor e fazer coisas não só para nós, para o nosso negócio, para nós mesmos, a gente pode fazer algo que possa ajudar o coletivo e como muitas pessoas do mercado financeiro falam, quando a maré sobe, sobe para todo mundo, então se a gente faz o bem para muita gente, vai melhorar o nosso entorno e, obviamente, isso vai melhorar para nós também. Então, existem várias formas de a gente ajudar, divulgando, é a forma mais simples e mais rápida disso, reverberar os bens que são feitos para as pessoas, para as pessoas se inspirarem. Então, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Nós que agradecemos, o pessoal todo se manifestando também, adorando aqui, a Laura, gratidão por tanto alimento para a alma, a fé só engrandece as culturas e o ser humano, isso aqui é da Laura, Jussara, parabéns, vivências maravilhosas, envolvendo muita fraternidade, o pessoal adorando, se sentindo inspirado aqui, Maurício. Então, uns avisos finais só para a gente poder encerrar, você gostou dessa live, ela vai ficar disponível no YouTube também, mas também você pode baixar, depois eu indicar para um amigo para ouvir via podcast e via áudio. Então, assine o nosso podcast do Café com Fé. Já temos três episódios, esse é o décimo quarto episódio com assuntos muito interessantes. E, novamente, o convite para baixar o aplicativo de meditação Seed Time, foi idealizado pelo Padre Rodrigo Hurtado, que está aqui conosco, e o Padre está conduzindo nesse momento uma mega meditação sobre o desafio do amor. Então, serão quatro semanas com meditações diárias que você pode fazer. Excelente. Então, Seed Time é o aplicativo. E, antes de encerrarmos, você que está no YouTube ali, assine o canal, se não assinou ainda, e curta. Nosso próximo Café com Fé, muito especial. Há muito tempo eu queria ter uma consagrada no Café com Fé. E, no próximo Café com Fé, então, vai ser no próximo dia 24, de nove, 24 de setembro, no mesmo horário, quinta-feira, às 20 horas. E o tema será A Vida como Vocação. E eu não terei apenas uma consagrada, teremos duas consagradas, né, no Reino Cristo. Então, terá a alegria de receber a Maria Rosé Passos Desquens, que é a diretora da Comunidade Consagradas em São Paulo, e a consagrada Emília Leandro, que é diretora do ESCID Feminino e coordenadora local de São Paulo. Então, é isso, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. E, novamente, Maurício e Padre Rodrigo, muitíssimo obrigado. Uma alegria tê-los conosco aqui. Obrigado, Adriano. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. E até a próxima quinta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.